A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, o risco é maior. Só existe um jeito de afastar essa preocupação, fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde, hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Faça o teste. Pasadena Sua